Depois dos incidentes ocorridos antes da sua saída do comando do prêmio, Renato deixou de ser uma unanimidade entre os torcedores. Hoje, ao retornar, precisa mostrar que ainda merece a confiança do tricolor, mas as primeiras iniciativas estão deixando muita gente preocupada. Eu sou um que pertence ao grupo que considera Renato Portalupe um grande treinador. Um homem que fala a linguagem do vestiário. Um homem que tem comando do grupo. Um homem que faz que jogadores joguem por ele. Mas também eu tenho consciência das manias que atrapalham muitas vezes Renato Portalupe. E uma delas é se achar um ser recuperador de jogadores. Eu não sei de onde vem essa convicção. Então, apesar de reconhecer tudo o que o Renato já fez pelo prêmio, os títulos que conquistou de 2016 até a sua saída, as campanhas maravilhosas que o time fez em todas as competições, estando sempre nas finais, eu tenho que reconhecer. Eu levo medo Se Renato voltar, apesar de ter ficado muito triste com a sua saída e ter comemorado a volta, mas se ele voltar com essa mania, aí os resultados poderão ser terríveis para já combalir da situação técnica do time do Grêmio. Torcedor grêmista tem pressa de voltar a ver um time competitivo vestindo a camisa tricolor. Promete apoiar, ter paciência, mas tudo tem limite. O cenário que vem se montando seguramente é assustador. Primeiro, Renato diz que não abre mão de Guilherme, que vai dar a ele todas as oportunidades. Eu já vi esse filme. Ele perdeu muito tempo apostando em casos perdidos. Guilherme é o que estamos vendo, não tem mais o que oferecer. Enquanto ficarem teimando com ele, talvez alguns meninos da base, talvez outros jogadores do interior que pudessem ser contratados, percam a vez na fila, porque o grande Guilherme tem muito a oferecer. Sem falar de Diogo Barbosa. É incrível. Ele tem escalado o jogador e todo o erro que o Dioguinho comete, que não é pouco, ele aplaude, ele incentiva. E agora, o mais assustador. Renato Portaluppi quer a volta de Jean-Pierre e a volta de Douglas Costa. Pelo amor de Deus que não se confirme, Jean-Pierre já mostrou, é um grande jogador, mas é um desligado. Ele nada acrescenta ao Grêmio, a não ser uma ou outra partida que ele meio que queira jogar, que são raras, e mostra o seu futebol. Então Jean-Pierre já é página virada. E Douglas Costa, pelo amor de Deus, ele foi um dos principais responsáveis pelo rebaixamento do Grêmio. Saiu do tricolor sem ter jogado. A sua preocupação era casamento, era curtir a namorada, a noiva, a esposa, que seja, isso era uma questão pessoal dele, mas desde que não influencie no que ele veio fazer jogar bola. Ele foi, juntamente com Rafinha, um desagregador de vestiário. Pelo amor de Deus, Renato Portalupe, Jean-Pierre, Douglas Costa, a torcida do Grêmio não merece. O Jean-Pierre saiu do Grêmio, aí descobriu a doença, conseguiu se recuperar, mas foi para o Havaí e não fez nada. O Douglas Costa foi para os Estados Unidos, e hoje ele é odiado por lá, porque ele foi passear nas terras de Tio Sam. Ele não quer mais jogar futebol. Ele é um ex-jogador em atividade que quer sugar os clubes, que por acaso caem na armadilha de contratar um nome, contratar um atleta que ele já foi do passado, Renato Portalupe. Só falta daqui um pouquinho, você pedir a volta de Robinho e Thiago Neves. Pare com essa mania de cascudo. O time tem que ter cascudo. Pare. Pare. Acorde para a vida. O Grêmio está voltando, tem que se reconstruir. e não repetir os mesmos erros. 2022, ano diferente e indiferente ao que dele pensam, amado ou ignorado se aproxima do fim. Contagem regressiva traz o esperado e sempre bem-vindo Natal. Nascimento de Cristo, magia, introspecção, balanço do realizado, planos para o futuro. O externar do melhor de cada um de nós. Natal Sofá de Pobre propõe troca de presentes, seja você ou Papai Noel. Jamais escondemos o presente desejado em 2022, cumprir a meta de 20 mil inscritos. Ajude-nos, inscreva-se, deixe o seu like. Com sua ajuda, cumpriremos o objetivo e em sinal de gratidão, seguindo tradição natalina, reverteremos o total arrecadado na monetização em doações para os mais necessitados. A corrente do amor. Você nos presenteia, nós presenteamos a quem mais precisa e garantimos um presente mais feliz a todos. A entrega dos presentes será numa instituição a ser escolhida. Uma grande festa transmitida para você. Assim estará presente, podendo se orgulhar do bem que fez o seu presente, melhorando o presente de muitos, mesmo estando a milhares de quilômetros de nós. Faça parte do Natal Sofá de Pobre. Para você, apenas alguns cliques. Para nós, a doce sensação do dever cumprido. Mas principalmente a garantia de um feliz Natal a muitos seres que a demagogia afirma serem iguais, mas passam o ano inteiro desapercebidos como se fossem invisíveis. Alerta nobeira e o sinal vermelho ligado. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira, deixo aqui o padre que era costelas a você que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu. Sem você nós não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é Barcelos. Temos pena do seu sucessor. Irá herdar uma dívida astronômica. Herança maldita de uma administração leviana e desastrosa. O cara parece viciado em só fazer. Marcelo sem dúvida alguma vem se notabilizando como um dos piores presidentes da história do Esporte Clube Internacional. Entrou numa obsessão de conquista de um título que nunca chega e segue gastando muito além do que o caixa do clube pode suportar. A dívida está chegando a níveis inacreditáveis. Um presidente que pensa nele vender a imagem de ter sido um dos melhores da história está obcecado por uma volta olímpica vive de marketing passando para a torcida para conselheiros a imagem de sucesso que só existe na cabeça dele. Agora a campanha colorada no final da temporada 2022 abafa um pouco o que está acontecendo nos bastidores. O Internacional segue a passos largos para uma crise financeira sem precedentes. vive de aparências rola dívidas dá calotes enfim o número de falcatruas é interminável. Mas a coisa é tão grande a bola de neve cresce de tal maneira que de vez em quando explode um escândalo. E voltamos a um que custará muito caro para o clube. Na pandemia o Internacional surpreendeu a todo mundo debitindo funcionários operacionais alegando problemas financeiros para manter salários devido à crise que aconteceu no futebol com a chegada do coronavírus. Pois bem o sindicato se mobilizou os funcionários que o número ainda não é sabe cada um dá uma informação mas está aí na média de 45 demitidos se reuniram e foram buscar os seus direitos. No dia 28 de março de 2022 veio a sentença. O Internacional foi obrigado a cancelar as demissões a manter seguro saúde a manter outros benefícios a pagar os custos advocatícios a pagar juros multas e principalmente uma indenização milionária aos demitidos. A alegação do juiz já era esperada. Como o clube argumenta demissões por problemas financeiros e em paralelo gasta fortunas na contratação e salários de jogadores? cara é totalmente incoerente só que em março de 2022 a mídia resolveu omitir é sempre assim no Internacional quando vai contra o clube engraçado ninguém comenta nada dá aquelas notinhas de rodapé mas logo abafa um assunto claro que o Inter tinha direito de recorrer mas todos os órgãos de imprensa que queriam realmente informações procuravam os responsáveis mas ninguém respondia no clube e o processo está andando Internacional recorrendo ou não ele vai perder não tem como ganhar uma guerra dessas na justiça do trabalho e a indenização só faz aumentar mais cedo ou mais tarde por mais que tentem esticar a corda sairá o veredito final mais uma dívida para o clube pagar até quando até quando eles acham que irão suportar até quando eles pensam que conseguirão maquiar dizendo que o Inter deve mais de 600 milhões bom mais de 600 milhões um bi é mais de 600 um bi 200 é mais de 600 que dívida é essa que tentam esconder mas que o clube agora em 2022 pagará mais de 30 milhões só de juros e multas que dívida é essa que tentam esconder que o clube vive jogando para frente renovando empréstimos a serem pagos no ano seguinte agora o balanço de 2022 vai terminar estabilizado nossa sucesso porque todas as dívidas a vencer nesse período já estão sendo negociadas para o próximo ano só que o próximo ano chegará e se alguém deve 100 em 2022 renova para 2023 com certeza essa renovação custará no barato uns 12% de juros é enquanto a imprensa gaúcha procura pelo em ovo no gremio transforme em manchete qualquer notícia que possa parecer negativa vinda do Maitá o internacional se afunda vamos aguardar vamos aguardar o final que promete não ser nada agradável para aqueles colorados que se acham maiores em tudo melhores em tudo favoritos a tudo o estádio deles é mais bonito eles são os campeões de tudo só que nada 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 e no final nada Pocotó 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 pocotó